Leon, você que gosta do jogo Elden Ring, você deve conhecer o jogador chamado Let Me Solo Ela. A gente falou dela... Let Me Solo Her. A gente falou dele ontem. Você viu que a Bandai mandou pra ele? Viu, o Leon viu e me contou ontem sobre isso, ô Tenski. É, tem uma lenda, tem um jogo chamado Elden Ring, tá? Primeiro vou começar pra você que não conhece, que é de uma empresa chamada Bandai Nanko, que é um jogo da... não da franquia, mas dentro do grupo de jogos que a gente chama de Jogos Souls. Porque é da mesma empresa que fez o Dark Souls, é do mesmo criador de Dark Souls. E o jogo é basicamente um Dark Souls em mundo aberto. Nesse jogo você pode invocar outros jogadores, jogando em várias partes do mundo, pra poder te ajudar numa coisa assim que é muito difícil de passar. Você pode invocar, o cara aparece no seu jogo. E aí tem um chefe muito difícil nesse jogo chamado de Malenia, que é muito difícil mesmo. É extremamente difícil, é um dos mais difíceis que tem. E aí tem um jogador que é especializado em vencer esse chefe que você pode invocar. É um jogador, o nome dele é Let Me Solo Her. Deixe-me solar ela. Deixe-me solar ela. Tipo assim, ele é basicamente pra você invocar, vocês dois vão entrar na batalha, você vai sentar no cantinho e assistir, ele dizimar a Malenia. Que é impossível. Mas eu tenho que compartilhar que o cara, é esse cara aqui, ó. Tem um monte de vídeo na internet explicando já quem ele é, tá? Tem até... Nossa, fizeram... A galera fez arte dele, tá? Cara, ele vai só com esse jarro na cabeça, hein? Fizeram a estátua dele, é basicamente, ele vai pelado, tá? Ele vai sem armadura, segurando duas katanas e com um jarro na cabeça. É sempre isso, tá? Tem aqui, tem a lore dele toda aqui. Tem uma coisa, essa que é a chefe que ele vence, tá? Que é a Malenia. Não, eu posso, enquanto eu tô falando aqui, eu posso abrir o vídeo dele? Não vai dar problema, não. Já deu problema uma vez. É porque o dele não é corporativo, provavelmente não tá no sistema. E aqui é uma live dele, é duas horas, ele fazendo um monte de coisa. Ele deve entrar no jogo de um monte de gente. Ele entra nos jogos das pessoas e grava fazendo isso. É, basicamente é isso daqui, ó. Ele vai lá, aí você coloca sua marca no chão e espera ser invocado. E a galera sempre invoca ele. Tem gente, inclusive, que chega na chefe só pra invocar ele. Se ele não tiver online, a pessoa para, entra no outro dia, deixa ligado pra uma hora que aparecer o negócio pra invocar. Aí ele tá lá esperando a galera. E não, ele colocou até grupo aqui pra galera chamar ele, a quantidade de vezes que ele já matou ela. O cara invocou, beleza. A galera vai lá, cumprimenta, tá? Tem uma cortesia que você tem que ter aqui. O cara é a lenda. Aí você entra. Esse é o mito, entendeu? E esse é. Por que que ele não usa armadura? Pra ser mais difícil. Não, não. Se você não espera ser atingido, pra que que você vai se proteger? Não é mesmo? Aí o cara, entendeu? É tipo assim... Ele já decorou a coreografia dela. Ele não, não, não... Tipo assim, ela não acerta ele. Ela acerta ele muito raramente. Quando ele tá distraído, pegando uma pipoca, basicamente, deve ser. Não, porque o cara deve estar tanto piloto automático que provavelmente ele deve estar pensando aí no imposto que ele tem que pagar. Ah, ele tá pensando na... Sei lá, no cachorro que tem que buscar no veterinário que ele levou pra fazer tosas. Alguma coisa assim, sabe? É tudo no piloto automático. Cara, o cara é um... É um mito. E peraí, você não viu nada ainda. Ela fica impossível na fase 2. Ela não acerta ele. Ela não acerta. Aí ele pode jogar fresquinho. Não, eu... Eu dei sorte contra esse chefe, tá, gente? Eu joguei contra ela. Eu matei, tipo, na quarta tentativa. Ah, que modesto. Não, não, não. Mas, tipo assim, a galera... Não, tem gente que demora mais de 30, coisa assim. É... Não, mas eu dei sorte. Tem uma vez que ela... Tem dois golpes que eu não conseguia desviar e ela não conseguiu me acertar. Ela não conseguiu. E aí eu venci. Mas foi uma pura sorte. Ela... Aí, agora. Ela... Agora ela... Agora é os bichos, tá? Agora... Ela vira o demo. É impossível. Ela... Ele pulou a animação porque ele já deve ter visto mais de 300 milhões de vezes. É, se ele matou ela só a mil vezes, imagina, pra chegar nessas mil. Ela vira esse bicho aí. Tem um golpe desse que ela dá, que é um golpe que depois você até meio que destrava quando você pega a arma dela, que você pode usar também, que é, tipo assim, é impossível. O cara pega o tempo certinho. Você não sabe a dificuldade que é de fazer essas esquivas. Tipo assim, é coisa de apertar no quadro certo, sabe? É uma figura hilária, né? É uma figura correndo pelado com um pote na cabeça. Com um pote na cabeça. O cara joga com um pote na cabeça. Cara, tipo assim, é o track impressionante que esse cara faz. Não tem... Não tem... Não tem o que falar. Isso daí é o cara numa live, tá, gente? Isso daí nem é editado, não. Ele tá ainda prestando atenção nos controles e no que ele tá falando, gente. Porque tem muita gente que fala assim, ah, matei a Malenia sem tomar dano. Mas é das 300 tentativos que o cara fez. Ele faz o upload da que ele conseguiu. Só que, tipo assim, é o cara... É numa live. Cara, isso é impressionante que esse cara faz. Ai, o cara... Ele dança com ela. É esse golpe. Esse... Não, não é esse. Pera aí, eu vou falar qual o golpe que é o... Que é, tipo assim, tinha que ser proibido. Não, agora ela não tá pegando o golpe mais pela ação, não. Deixa eu ver se ela vai dar ainda. Não, agora tá de boa. Até agora eu só... Ela nem tocou nele, né? Ela não tocou nele. Ela não deu dano. Ele não acertou uma vez. Mas também se ela acertar, ele morre na hora, né? Chega alguns golpes. O que ele ganhou da Bandai foi o seguinte. Esse cara virou uma lenda na comunidade Eldering, tá, gente? Ele venceu. Aí ele, na milésima vez que ele venceu a Malenia, a Bandai, que é a empresa que faz o jogo, mandou um presente pra ele. Aí ele ganhou, tipo, uma espada. Ganhou um monte de coisa legal, né? Ele tinha que ter ganhado um pote, uma tanguinha. Pra ele poder usar na vida real. Ele ganhou a espada, né? Ele ganhou a espada com um negócio de congratulations aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir essa... Ele tinha que ter ganhado as duas katanas que ele usa, o pote e a tanguinha. E se no próximo Dark Souls não tiver o personagem dele lá, é sacanagem. O legal é que ele ganhou aqui, ó. Se você der uma olhada nisso aqui, ó. Tem um desenhinho com congratulations e ele ali é o bonequinho. Com o personagem dele. E ele ganhou essa espada aqui, que é mó legal, ó. Ah, mas tinha que ser a katana que ele usa no jogo. Não, mas é a espada comemorativa do jogo. Tipo, Rise Tarnished, que é o seu personagem do jogo, né? Então é o cara que, tipo assim, dentro da comunidade, tá? Mas me chama pro marketing, Bandai. Que o negócio ali era duas katanas e um pote. Tinha que ter mandado pote pro homem. Não, ele tinha que ter, as duas ficaram dentro do pote, né? Ah, tinha que ter mandado, poxa. É, aquilo lá, a história do, porque tem muita coisa no jogo. A história do pote já é outra coisa legal da Elda Ring. Quem não joga, não dá pra explicar tudo agora. Mas, tipo assim, é realmente um daqueles caras, tipo assim, jogador que ficou mega famoso no jogo. Especializado em matar a Malene. E aí E aí E aí Amém.